Esse jogo é famoso entre a gente Que eu comprei recentemente Vale a pena jogar se você não jogou Quando eu comprei fiquei muito contente Mas na hora de jogar bagunçou a minha mente Eu era iniciante a missão não passou Eu sei que eu poderia ter escolhido Algum jogo menos complicado Que se passasse no presente Ao invés de passar no passado Pra terminar todas essas missões Passava horas jogando Ainda bem que eu já zerei É sorte minha que terminou Eu tenho que agradecer pela Angar 13 Eu tenho que agradecer pela Tchokei Por criar essa grande obra de arte Esse jogo é maravilhoso Ele se chama Mafia 13 Eu tenho que agradecer pela Angar 13 Eu tenho que agradecer pela Tchokei Por criar esse grande jogaço Esse jogo me surpreendeu O nome dele é Mafia 3 Eu sei que eu poderia ter escolhido Algum jogo menos complicado Que se passasse no presente Que se passasse no presente Ao invés de passar no passado Mesmo tendo repetitivo Não precisa detestar Eu tenho que agradecer a Angar 13 Eu tenho que agradecer pela Tchokei Por criar essa grande obra de arte Esse jogo é maravilhoso Ele se chama Mafia 13 Eu tenho que agradecer pela Angar 13 Eu tenho que agradecer pela Tchokei Por criar esse jogo tão famoso Esse jogo é sensacional Ele se chama Mafia 13 Eu tenho que agradecer pela Angar 13 Eu tenho que agradecer pela Tchokei Por produzir essa grande maravilha Isso é uma obra de arte Que se chama Mafia 13 O principal vilão é um só marcando E o protagonista é o Lincoln Clay Que trabalha pros seus subchefes Terminando todos os esquemas e favores Que eu não sei Iê, 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 iê Eu tava meio atrasado pra fazer a homenagem A paródia, né Então eu resolvi postar agora A minha intenção era postar antes do meu aniversário Que era 26 de abril No caso é hoje O aniversário 26 de abril Só que você tá vendo aí A data é 28 ou 30 Eu não sei Deve estar vendo ano que vem Eu não sei E não, eu não comprei esse jogo recentemente Faz tempo que eu comprei Acho que amanhã ou depois de amanhã Vai chegar o Far Cry 5 Eu vou jogar Eu vou fazer um vídeo Gostando o momento que foi E o Mafia 13 Pode ser que algum dia Eu já esqueça dele Mas eu vou ter que postar só agora Porque eu tô atrasado, né Então fazer o que, né Eu vou fazer o que Que piada velha Vai tomar no c... Essa piada aqui não Essa piada aqui não Oi, 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 oi Caralho É borracha, mano Brum, 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 brum